Cláudio Barazal e amigos do programa Alta Qualidade, a nossa produção tem recebido inúmeras perguntas a respeito de assessoria e administração condominial. Por isso, eu resolvi saber um pouco mais sobre o assunto para responder para vocês, telespectadores do programa Alta Qualidade, sobre esse assunto. Estou ao lado de Ricardo Caixigian, que é o responsável por esse tremendo sucesso que é a RCM, pois já atua com muito sucesso há 37 anos aqui no mercado, atendendo a toda a Baixada Santista. A RCM atende a mais de 100 condomínios, tem em sua carta de locação mais de 150 imóveis e para venda 300 imóveis. Ou seja, é um grande número para se administrar, não é isso, Ricardo? Nós temos o suporte de uma equipe bem montada, treinada. O nosso suporte é a administração de condomínios, mas nós temos o setor de locação e o departamento de vendas. E a gente, então, presta toda a assessoria para o síndico, nesse sentido, para que a vida condominial, que já é difícil, seja uma coisa mais tranquila. Isso tudo requer muita atenção, experiência, uma equipe de atendimento, o que a gente prima aqui pelo atendimento, realmente. Nós temos 20 funcionários, fora os corretores de venda, com expedição, departamento pessoal, departamento de condomínio, departamento financeiro, contas a pagar. Nosso sistema é ágil, a gente tem as informações todas registradas, além do site, que a gente tem o site, que é onde os condomínios podem acessar, inclusive, para obter segunda via de condomínio, cópia de convenção, atas circulares, são tudo postadas no nosso site. O condomínio, na realidade, não precisa nem se deslocar até a RCM, ele pode fazer tudo pelo site. No setor de locação, por exemplo, também, de vendas, nós temos o RCM Imóveis, que demonstra todos os imóveis que a gente tem disponível, tanto para venda, como para locação. Quem quiser visitar, Ricardo Caixigian, muito obrigada pela sua participação, passe o endereço para o telespectador do Programa Alta Qualidade. Nosso endereço é na Avenida Presidente Wilson, 294, em São Vicente, e, em breve, ainda até o mês de junho, nós estaremos com uma nova filial em Santos. E o telefone para contato e mais informações sobre a RCM? O telefone para contato é 3579-1500. Ou mais informações também através do site www.rcmcondomínios.com.br. Cláudio Barazal, é com você!